Mil Caldina é castigador São Lourenço, Paraguai São Lourenço, Paraguai Sou Lourenço, Paraguai Sou Jesus, Paraguai São Lourenço, Paraguai São Lourenço, Paraguai São Lourenço, Paraguai B.J. Alcides Casco, aqui sim, tem qualidade Bil Caldina El Castigador, São Lourenço, Paraguai Bil Caldina El Castigador, São Lourenço, Paraguai Bil Caldina El Castigador, São Lourenço, Paraguai I want you so to me, girl I really want you to me, girl Bill Calvino, el castigador San Lorenzo, Paraguay Tonight, there'll be no darkness tonight Hold tight, let your love light shine tight Listen to my heart, and lay your heart next to my feet Let me fill your soul with all my dreams You're a woman, I'm a man This is more than just a game I can make you feel so right Be my lady all the night You're a woman, I'm a man You're my fortune, you're my fortune These are things we can't disguise Be my lady of the night B.J. Alcides Casco Aquí sí, ten cualidad It's more than just a game Touch by touch, you're my all-time lover To skin, to skin, come under my cover And I feel the time is right, and you're staying by my side And the love you give to me, makes my heart beat When my fantasies fly away But my feelings make me escape I see the fire in your eyes Bilcaldina el Castigador San Lorenzo, Paraguay You're my all-time lover Do it, we still do it in a way Like there is no other Touch by touch, you're my all-time lover To skin, to skin, come under my cover When my heart's full of love It makes me a turn for love Love's the game that we play Night and day When our love is clear and bright It's our way to see the light There's a fire in our hearts Night and day, night and day Do it, we still do it Night and day You're my all-time lover Do it, we still do it In a way Like there is no other Touch by touch, you're my all-time lover Skin, to skin, come under my cover Milcaldina el Castigador San Lorenzo, Paraguay Pesiglian, i fulti, i sucessi, 25, dai E mi torna ad ehitechi, tecchi Con la produzione, in Palla, insieme a me Come prima Più di prima Tanero Una lacrima Sul viso Pegherò Azzurro Quando, quando Un polare Te sarà Si Canta Insieme a me Hey 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 Come Como em brilho, em brilho, troverão E me vi, na minha vida, direi Pegherão, por te, chai de nome no cuor E se tu não volrai, griderai Pegherão, por te, chai de nome no cuor E se tu não volrai, griderai Eu te amo, te amo, quando caliente o sol Fui sur as piachas Vido o teu volto vibrar, accanto a me Quella macrima sorriso 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 Veja, oxides casco Aqui sim, tem qualidade Mil cardina é castigador São Lourenço, Paraguai Mil cardina é castigador Quella macrima sorriso Procure for as monkey business On a sunny afternoon Time for life, I'm leading in the open Baby big, that carry me joy Burning black, black body blud A signal to the sky Ice in the water There's a message, yes, to you Mar что por kartina Quella macrima sorriso Bellina Inglada End Black softer Ed Gr Smith Tchau. Mil Calvina é castigador, São Lourenço, Paraguai. 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 Adina El Castigador San Lorenzo, Paraguai I should've been waiting But I knew I'd have to stay Last night to London Just leave it out Last night to London Just leave the town But I really want tonight to last forever I really wanna be with you With the music we are down the line It was one of those nights One of those nights when you feel the fire is burning Everybody was there Everybody to share It was so right And you were when you were all around Looking like you were the only one around I had to be with you Nothing else that I could do I should've been waiting But I knew I'd have to stay Last night to London Just leave it out Last night to London Just leave the town But I really want tonight to last forever I really wanna be with you I really want tonight to last forever I really want tonight to last forever For me and to ask you And what do you want to do What do you want to do Marina, 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 ti voglio o mais presto posar Oh minha bella amora, não, não me deixarei, não me deve rovinar, oh no, 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 no Oh minha bella amora, não, não me deixarei, não me deve rovinar, oh no, 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 no Mi sono innamorato di Marina, una ragazza amora ma carina Ma lei non vuole saperne del mio amore, cosa farò per conquistar suo cuore Marina, 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 ti voglio o mais presto posar Marina, 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 ti voglio o mais presto posar Oh minha bella amora, não, não me deixarei, não me deve rovinar, oh no, 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 no Oh minha bella amora, não, não me deixarei, não me deve rovinar, oh no, 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 no Marina, 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 ti voglio o mais presto posar Marina, Marina, Marina Te vou e eu que o resto vou usar Oh, minha bela amora, não me deixai Oh, meu amor, não me deixai Baby, don't hurt me, don't hurt me Mil Caldina é castigador San Lorenzo, Paraguai What is love? Yeah I don't know, you're not there I give you my love, but you don't care What is right, what is wrong Give me a sign, what is love Baby, don't hurt me, don't hurt me No more What is love Baby, don't hurt me, don't hurt me No more A CIDADE NO BRASIL Qualidade 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 Mil Calvina é castigador São Lourenço, Paraguai Como você? Now, ladies and gentlemen, it's with great pleasure and no apology DJ, al Cides Casco, aqui sim, tem qualidade 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 E aí Mil Cardina é castigador São Lourenço, Paraguai 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 O que é isso? O que é isso? Mil Caldina é castigador São Lourenço, Paraguai Mil Caldina é castigador São Lourenço, Paraguai Mil Caldina é castigador São Lourenço, Paraguai DJ Alcides Casco Aqui sim, tem qualidade Mil Caldina é castigador Mil Caldina é castigador São Lourenço, Paraguai Mil Caldina é castigador Mil Caldina é castigador São Lourenço, Paraguai Mil Caldina é castigador 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 E aí 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 E aí